Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br Aqui em nosso website pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube e você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois, talvez, fazer a sua compra ou não. E você pode, pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube, também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados várias táticas profissionais. Bom dia pessoal, 10 horas e 9 minutos, já abriu o pregão. É terça-feira, 11 de fevereiro de 2014. Aqui nos 60 minutos, o mercado fez um fractal, fez um padrão que estatisticamente tem chance de realmente estar com mais pressão compradora do que vendedora. Porém, pode haver uma correção. Na realidade, os 60 minutos também estão iniciando um processo de consolidação aqui. Tem chance de formar uma consolidação aqui. Porém, o padrão está mais para autista do que para vendido. O preço aqui tende, ele tem probabilidade de vir buscar essa resistência, que é muito forte, inclusive, se romper, tem chance de fazer uma grande tendência de alto e ir buscar essas próximas resistências aqui. Inclusive, essa resistência é lá do diário, então é muito forte. Ao mesmo tempo, é necessário aguardar o preço corrigir para pegar na média móvel. Aqui houve abertura com gap. Operar vendido já estava complicado porque estava consolidado. Se o preço voltar para a média cinza ou para a média azul, no gráfico de um minuto, dá para a gente estar iniciando uma operação comprada, porque tem chance do mercado ir lá buscar aquela resistência que eu falei lá dos 60 minutos. O problema é se o preço vai voltar para as médias. Eu tenho que operar nas médias porque é a estratégia. E, por enquanto, se o preço voltar para as médias, não existe congestion prophecy aplicável, que vai indicar a zona de alto risco de dar stop, de dar prejuízo. Então, está tudo liberado para iniciar a operação comprada. Por enquanto, a probabilidade é de alta. Bom, a configuração da Vale agora, pessoal, é a seguinte. 10,27. O padrão que o preço apresenta aqui demonstra alta probabilidade. Existem vários padrões do preço que eu estudei e eu sei as probabilidades dele buscar um suporte ou resistência a um ponto ou outro. E aqui indica alta probabilidade, principalmente se fez esse gap de corte aqui, de ir buscar esse suporte aqui. A média está aqui no meio. Então, ela está dentro de um fogo cruzado para operações compradas. Mas ela está a favor de uma tendência de baixa provável operando vendido. Então, se der um sinal de venda, é válido. O sinal de compra tem alta probabilidade de stop. O sessenta também abriu com gap. Também o mercado tem aquele comportamento de visar fechar gaps. Então, tem chance. Um minuto está dizendo realmente que está querendo ir para baixo. E tem o gap aqui que também indica a possibilidade de fechamento do gap. E o preço também está aqui, em uma resistência. Em uma resistência aqui. O padrão de candle que está se formando, ele é um padrão feio aqui de queda. É um enforcado aqui que nós temos. Então, tem chance. Não fechou o candle. Então, não posso tomar conclusões a partir disso. Mas é uma resistência aqui. O mercado está respeitando. E no minuto está indicando respeito. E probabilidade de queda para vir testar esse fundo. Então, a probabilidade já mudou. Isso é para vocês verem que muda toda hora. A probabilidade. Não tem como eu definir de manhã. Vai subir e eu vou ficar com essa opinião para sempre. Por isso que a gente não pode seguir a análise de mercado quando manda comprar ou vender alguma coisa. Porque depois de três dias o mercado muda de configuração. E a probabilidade muda completamente. Bom, pessoal. A Vale está nessa seguinte situação aqui. Encontrou resistência onde? Exatamente aqui. Exatamente nesse ponto de resistência aqui. A gente tem aqui no topo. Não é uma resistência. É uma resistência forte de qualquer maneira. E fez ainda um padrão de preço aqui. Que indica o seguinte. Esse padrãozinho bonitinho aqui. Tem alta probabilidade de cair. E é uma falha de teste. Então, falhou o teste nessa resistência. O preço, então, tende a reverter o movimento. Romper nesse suporte. Já rompeu, fez o pivô. Confirmou o segundo pivô. E tende a fazer o quê? A vir para cá. A vir testar esse outro suporte aqui. Então, o mercado estava fraco para cima ali. Encontrando uma resistência boa ali. Aqui, já ameaçou cair. Não caiu. Mas houve uma ameaça significativa de queda aqui. E aqui, então, deu a probabilidade de queda significativa. Onde? Nos sinais de compra. Tanto em qualquer uma das médias móveis. É muito provável que vai dar errado. Muito provável que vai dar stop. Então, é perigoso operar vendido, comprado. A pressão e tendência do mercado. Tende a vir buscar esse suporte aqui. É aqui, porque o padrão do preço, o formato do fractal aqui, indica realmente probabilidade do mercado vir buscar esse suporte. Se o preço romper abaixo das médias móveis e der sinal de venda na média cinza, eu posso estar entrando vendido. Mas se der sinal de compra aqui, altíssima probabilidade de dar stop. Eu não entro na operação. Então, está aqui. A gente tem um padrão de 60 minutos indicando claramente que está consolidado. A gente tem uma consolidação aqui. E essa consolidação, a gente sabe que bate na resistência, tende a vir para o suporte. Então, tende a vir testar aqui esse suporte, porque é um comportamento provável da consolidação nos 60. Então, está indicando fraqueza. E no gráfico de um minuto, a gente tem essas resistências e suportes especiais indicando. Aqui pode dar um sinal de compra. Eu não vou estar entrando. O horário aqui da análise é 11 horas e 45, 11 horas e 50 já, aliás. 11 horas e 52. Se der sinal de compra, eu não entro por causa disso. Mas se der um sinal de venda, realmente vai ser uma grande oportunidade com alta probabilidade de queda. Eu vou me arriscar se estiver dentro do manejo de risco. Bom, já deu um stop aqui. Por que que deu stop? Por que o sinal de compra é o quê? Um centavo acima da massa, tá? Desse quendo que bateu na média. Então, já fez o rompimento aqui, em 30,55 e entramos. O stop loss estaria aqui embaixo, na mínima desse quendo aqui. E no caso, primeiro fez o rompimento, primeiro atingiu os 30,55, certo? E depois, bateu na mínima ali e deu stop. Ou seja, se eu tivesse entrado na operação, seria estopado. Então, mais uma vez, prevendo um stop. Por isso, pessoal, a minha técnica hoje já está muito boa. E hoje, como eu descobri maneiras de descobrir grandes tendências que podem se formar, o lucro não vai ser pouquinho de 1,5% não. Quando eu pegar, tem chance de dar 4, 5%. Para uma variação de 2,5%, 3%, dá para ganhar 5% a 6% em uma única operação, porque eu opero alavancado entrando pelo 1 minuto, certo? Então, hoje a metodologia está mais avançada. E acredito que eu posso estar prosperando muito com essas novas técnicas. E o principal, aqui não tinha o Congestion Profits, que é a técnica que evita prejuízo, mas tem a análise fractal avançada, baseada em suportes e resistências especiais. Você trabalha analisando específicos fractais no mercado, que eu ensino no curso, e você identifica zonas de suporte e resistências especiais, com base em uma específica técnica de análise fractal, e consegue estar determinando, através de um certo padrão, certas regras dos movimentos do preço, você consegue determinar a probabilidade do movimento do mercado e de alvos. Então, você opera na média móvel, você só vai operar quando a direção do mercado estiver a favor do que você quer. Ainda será aperfeiçoado para estar operando isso aqui. Porque eu sabia que isso aqui poderia fazer esse movimento de queda. Por que eu não opero? Foi feito simulação, foi feito testes, foi feito testes que foram testes simplesmente simulados, bem calculados, mas eu tenho que estar estudando e operando isso, pelo menos acertando esses movimentos em tempo real durante muitos meses, para só depois usar. Mas eu tenho chance de ter um sucesso enorme utilizando essas táticas, utilizando essas resistências e suportes. Então, além da média móvel, eu posso estar operando nessas próprias resistências e suportes, e estar operando reversão de tendência, e quando reverteu, já estava no início da reversão, e lucrando realmente fortunas. Tem chance disso acontecer, mas por enquanto eu tenho que testar, porque é muito sério, tenho que realmente fazer testes minuciosos. aqui, tá, houve outro sinal de compra, falso também foi, fez nova máxima primeiro, depois fez nova mínima, então seria um segundo stop aqui, enfim, tá ruim, né, não dá pra gente operar comprado, vendido sim, se der um sinal de venda, eu entro vendido. Então tá aí, pessoal, mais um stop, não deu sinal de venda até o momento, se o preço retornar, eu posso estar operando vendido. Se ele retornar, eu tenho que seguir o trade system, tem chance de cair, tem, mas eu tenho que trabalhar aqui dentro do trade system, certo? E aí, falhou dois stops, deu um sinal de compra bom, depois, fez uma alta, eu teria saído no break-even com um pequeno prejuízo, mas teria prejuízo também, então foram três prejuízos evitados hoje, o horário aqui, é, 12 e 15, certo? Então vamos ver se dá pra gente estar iniciando uma operação vendida, tem chance de dar certo. Bom, pessoal, a gente tava aqui preparadíssimo pra entrar com 3K1800, no rompimento aqui, mas, é, esse padrão de candlestick, mais esses quatro candles, configurou, uma zona do congestion process entre 30 e 37, então agora eu não posso entrar, tá? Se der sinal de venda ali, tem chance, 80% de chance de consolidar, então por causa disso eu não estarei entrando nesta zona, que tem alta probabilidade de queda, alta probabilidade de stop, ou seja, operação vendida, sim, se tem chance de consolidar e dar stop, antes de cair, então se eu vou poder operar rompimento de consolidação, e não operar, porque tem 80% de chance de dar stop. Eu tava aqui, pra iniciar uma operação vendida, certo? Porém, o que que aconteceu? Falhou lá o, a execução do stop loss, não teria executado, porque não, não atingiu os 30 e 46, conforme o projetado, aqui vai dar um sinal de venda, mas, e daí eu descobri que o Home Broker tá com o seguinte problema, às vezes ele diz que o ativo não existe, mas ele existe, então eu tenho que mudar o ativo, depois colocar esse mesmo ativo de novo, eu descobri isso agora, e agora eu já tô esperto aí, com uma possível falha, eu vou comunicar à corretora sobre isso, aqui deu sinal de venda, tá, não entrei, por quê? Regra, congestion profits aplicável, tem probabilidade alta aí, de fazer a queda, de, aliás, de consolidar, então deu um sinalzinho de venda aqui, vamos ver se vai stopar, se mais uma vez eu fui salvo, pela metodologia congestion profits, tá aqui, esse é o ponto de entrada, stop loss tá aqui, vamos ver, se a gente conseguiu evitar mais um stop, e daí, já é meio dia e 30 agora, eu só vou poder operar 3 horas da tarde, ver se eu consigo pegar alguma coisa, tá, porque aqui eu não posso tá entrando, aí pessoal, olha só o que aconteceu ali, stop loss, então, era pra eu ter perdido mais uma operação, tá, então a pergunta que eu faço pra vocês, por quê que eu iria operar, se eu sei que a probabilidade era de dar stop, aqui deu stop, segundo stop, não fez a tendência depois desse sinal falso, que também deu outro sinal em cima desse, e voltou tudo, deu um break even, eu saí no zero a zero, não zero a zero, eu perdi um pouco de dinheiro, perdi menos, e aqui outro stop, então a pergunta que eu faço é, a gente tem que operar em todos os sinais de compra e venda, não, a gente precisa de ferramentas comprovadas estatisticamente, que tem probabilidades embutidas, que nos dá condição de analisar as melhores condições técnicas pra operar no mercado, então só aqui ó, se tivesse operado essas quatro operações, já seria 1% de prejuízo, daí eu pego uma tendência que dá 2, é, 1,5% eu não vou ganhar quase nada, se eu pegar, porque amanhã eu posso ter mais stops, então é por isso que a gente tem que evitar stop, então é a regra de Warren Buffett, número 1 regra, não perder dinheiro, número 2, não esquecer da primeira regra, então o meu trade system, minha estratégia está baseada nisso, outra frase de George Soros, primeiro sobreviva, e depois você ganha dinheiro, deixe para ganhar dinheiro depois, outra frase famosa de George Soros, então o meu trade system está baseado nesses segredos de George Soros, nas táticas de George Soros, e a minha estratégia contém isso, então eu vou operar quando as probabilidades são altíssimas de eu acertar, ontem eu fiz a tarde, uma operação que não está no YouTube, e eu saí num break even, perdi só 0,10%, era para eu perder 0,3%, mas eu sabia que ia dar errado, assumi o prejuízo de 0,10%, e saí com um pequeno prejuízo, depois de ter estopado, depois que estopou, eu já tinha saído antes, porque eu adivinhei que ia dar stop, então nós temos ferramentas para adivinhar que vai dar stop, temos ferramentas que adivinham, que dá consolidação, estamos gravando ao vivo aqui para vocês verem, então é disso que a gente precisa, não tem como ganhar sempre, quem diz para você que ganha todo dia, impossível, não tem como ganhar sempre, porque uma hora o mercado vai ficar ruim, e a minha estratégia, quando você comprar o meu curso ou não, não sei se você quer ser meu cliente ou não, você vai ver, que você terá essas ferramentas, e surpreendentemente, você terá um poder de sobrevivência na bolsa, e os seus riscos na bolsa são pequenos, então, o meu risco, em relação a minha escola de traders, vendendo DVDs, e na bolsa, na bolsa, o meu risco não é nada, eu arrisco quase todo o meu dinheiro na bolsa, na minha escola, eu não invisto mais em publicidade maciça, porque o risco é absurdamente maior, na escola, existem escolas que começaram bem antes de mim, e estão quebradas, 5 escolas, eu não vou falar o nome, estão quebradas, endividadas, quebradas, então é muito arriscado vender DVDs sim, você acha que é fácil, construir um DVD, que custa lá, 30 reais, 12 DVDs, e vender por 600, por causa da informação que vale esse dinheiro, você acha que é fácil, tem publicidade, tem toda uma estratégia de marketing, tem que pagar, vários, é, é, estrategistas, da área de publicidade, da área de programação, design, e tudo mais, então, o risco, da escola de trader, é muito maior do que a bolsa, porque na bolsa, eu desenvolvi um método, que me torna, me permite controlar o risco, de maneira, onde eu perco pouco dinheiro, então, se eu perder esse mês de novo, não estou nem aí, é pouquinho, estou sobrevivendo, vou deixar para ganhar dinheiro depois, quando acertar uma grande tendência, daí vai estar no YouTube, essa operação, e o lucro no bolso também, agora são meio-dia e 45, provavelmente já vai ficar consolidado, não haverá operações, e eu vou só retornar, 15 horas da tarde, a gravação, no entanto, da videoaula, fica por aqui, e para você que ainda não comprou o curso trader profissional, ainda está pensando, em decidir realmente comprar, antes de comprar, você pode pesquisar, em nossos artigos secretos, vários segredos, que eu revelo gratuitamente, na forma de artigos, que envolve, muitos conceitos, dos mega investidores, então, estão revelados, aqui nesses artigos, com certeza, você pode ler muitos desses artigos, e não se arrepender, do conhecimento, que você vai ter com eles, e você não precisa, comprar meu curso, depois de lê-los, apenas, assimile, o conhecimento, que esses artigos dão, o conhecimento,